Até o final deste ano, o Pouso Alegre vai receber quatro novas unidades. Os moradores dos bairros Cascalhos, Santa Doroteia, Cruzeiro do Sul e Jardim Satélite receberam atendimento no bairro Nossa Senhora Aparecida. A Secretaria de Saúde já escolheu o endereço onde a equipe será instalada. Na rua Pedro Caldas Rebelo, ao lado da Escola Estadual de Educação Especial, o doutor Custódio Ribeiro de Miranda. É uma equipe composta por agentes de saúde, equipe de enfermagem e o médico. A meta é estender o serviço ainda este ano aos bairros Foch, São Camilo e Árvore Grande. Com isso, mais de 10 mil pessoas devem passar a ser atendidas pelo ESF em 2014, atendendo a uma necessidade antiga da população. É aumentar a cobertura do serviço de saúde ESF no município. Caso a meta se concretize em 3 anos, 80% da população de Pouso Alegre terá acesso ao serviço. 4 unidades serão instaladas no próximo ano e 3 em 2016. De acordo com a Secretaria de Saúde, atualmente apenas 51% dos moradores são atendidos pelo ESF. É estar levando para as pessoas um acesso de qualidade e um serviço de saúde com resolutividade. de acordo com a Secretaria de Saúde, atualmente 51% dos moradores são atendidos pelo ESF. De acordo com a Secretaria de Saúde, atualmente 51% dos moradores são atendidos pelo ESF. de acordo com a Secretaria de Saúde, atualmente 51% dos moradores são atendidos pelo ESF.